Voltamos a apresentar Doutor Negociação, o programa Apresentação, Doutor Nassir Salles. Então, Robson, eu sei que esse desafio que você generosamente aceitou de realizar, que é ir com o seu caiaque ao centro do manancial que nos abastece aqui no Lago Ório, e dar o comando ao sinal da bandeira nacional, para o hino nacional e para o abraço fraterno ao lago, eu sei que esse é um desafio pequeno, depois de tantos outros que você já executou, caminhar a pé até o norte, andar de bicicleta pela Transamazônica, morar dois meses numa caverna com 100% de umidade, fornecendo dados para estudos científicos que te monitoravam o tempo inteiro, eu sei que esse desafio é muito pequeno, mas não é um desafio que deixa de despertar em você a sua emoção de ser vanguarda da civilização brasileira, não é? É porque assim, não é nem um desafio, né? Porque se for ver, o desafio maior é preservar, né? Se você pensar assim, como ser humano, a minha geração, a sua geração, foi que destruiu. Então a gente deixa um símbolo para as crianças, principalmente, que é a nova geração, né? De entender o erro que a gente fez, né? Para esse erro não ser prolongado, porque realmente isso é a maravilha que a gente tem. E acho que a grande fração do mundo sabe que a água é uma coisa que vai ser escassa futuramente. Então se a gente não lutar hoje por essa água, com certeza, ela vai gerar muito conflito no futuro. Então a gente tem que preservar ao máximo. Nem que seja um dorso da água, um lago pequeno, mas cada gota é uma coisa absurda no futuro. Então, essa bandeira para chegar nas suas mãos passou por 400, 200 patinhas de animais, de cachorrinhos, crianças da turma do Abastinado de Patinhas, né? E crianças que serão capacitadas pelo SOS Mata Atlântica para serem as guardiães do Lago Órion, né? Ciclistas torceram essa bandeira para você e agora você vai levar ela para o centro do lago. Leve ela e leve também as nossas energias para que as autoridades entendam que aquele povo que está ali em cima, ali, é que transfere poder para quem quer ter poder. É porque assim, se for ver, né? Foi um ato de uma única pessoa, mas você vê como que é, né? Uma criança mobilizou milhares de pessoas. Então é assim que tem que ser, né? Uma semente que vai brotar milhares. E é uma honra levar essa bandeira até lá. Vai você e a criança que mora dentro de você. Obrigado. Valeu.